Olá, saudações a todos. No dia de hoje, vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular para melhorar a extensão do paciente. Então, no caso, nós temos aqui um atleta de Jiu-Jitsu profissional, campeão paulista, que apresenta limitação e rigidez da extensão cervical. Então, uma técnica específica para a gente melhorar a mobilidade da coluna cervical do paciente consequentemente também da torácica alta, cervical baixa, torácica alta. Então, com o paciente colocado na posição de supino, eu vou usar minha mão caudal na região occipital do paciente. Minha mão cranial, que é a mão que está acima da cabeça, ela vai na região mentoniana. Eu vou levar em retração da cervical alta somente pelo próprio peso da gravidade da cabeça do paciente. A minha mão de baixo, ela começa a aplicar uma certa extensão, ou seja, extensão na verdade, uma certa tração associada à retração, aonde eu vou começar agora a levar em extensão, permitindo que o paciente saia da retração cervical. Se incomodar, é só você me avisar, tá? No final do movimento, eu vou só mobilizar com suaves rotações. A técnica é totalmente passiva. Ficou bem soltinho, só eu vou trazer a cabeça dele para cima. E repara que eu trago na posição neutra, não tem retração. Agora eu entro com a retração, tração, vou levando a uma extensão da cervical, até chegar no limite do paciente e vou mobilizar lá no final. Pode pegar vários ângulos, tá? Isso, ângulos mais superiores. Deixa bem soltinho, só eu trago para a posição neutra. A técnica é toda passiva, eu tenho que respeitar a biomecânica da coluna, tá? Levo em retração, mantenho a tração, agora eu estou tracionando com a minha mão caudal, vou levar em extensão, saindo da retração cervical e no final vou mobilizar. Então é uma técnica que tem que ser aplicada nos detalhes. E pode oferecer excelentes resultados para quadros como o do paciente, com limitação e bloqueio da extensão cervical. Tudo bem aqui a posição? Tudo. É muito desconfortável isso aqui? Não. Não, ótimo. Deixa eu bem solto, então, retração, associado ao peso, né? A gravidade, o peso da cabeça. Tração, vou estendendo. No final, vou trabalhar com as rotações cervicais, ganhando espaço atrás. Volto para a posição inicial e vou aplicar mais uma repetição. Retração com a extensão associada. Levo em extensão e no final eu mobilizo em rotação. Uma técnica bem interessante para a melhora da mobilidade da extensão cervical. Ok? Aproveito e faço convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões, compartilhem com seus colegas e não deixem de ativar o sininho toda vez que o vídeo for pro ar, vocês serão notificados. Forte abraço e saúde a todos. Forte abraço e saúde a todos.